A, D, C, T, E, S, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z Este é o nosso ABC, vamos todos aprender A, D, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z Este é o nosso ABC, vamos todos aprender